Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. E uma reflexão de hoje, vamos nos basear aqui na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo do 4 até o versículo 6, tá? Uma reflexão sobre os dias atuais, sobre a confiança em Deus, sobre a gente passar por essas tribulações, esses tempos sombrios em que vivemos, tá? Tal é a convicção que temos em Deus por Cristo, não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos fez aptos para ser ministros da nova aliança, não a da letra. E sim o do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós somos convidados a sermos ministros da nova aliança. Cristo trouxe a nova aliança, tá? Não que baniu a lei, mas para pôr a lei em prática, tá? Nos tempos atuais, muitas pessoas perguntam. Muitas pessoas querem sair da igreja, muitas pessoas querem viver a sua fé em casa, fugir de tudo isso, não ver mais esperança. Nós temos que confiar em Deus, confiar nas palavras de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E também estudar um pouco a história da igreja, estudar as dificuldades que a igreja já teve. Isso é muito interessante para ver que nesses dois mil anos a igreja teve muita dificuldade, muitos pontos, teve crises, cismas, tá? Então, a igreja, ela passa por várias crises porque ela é administrada por homens. Mas o Espírito Santo está sobre ela. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. O Espírito a vive e fica. Nós podemos errar, muitas vezes, os clérigos. Hoje o mundo está adentrando a igreja. Muitos clérigos, bispos, cardeais, estão aí com pensamento no mundo. Esqueceram da parte espiritual. Esqueceram de Deus. E o nosso dever é sempre falar do espiritual. Hoje falar do espiritual, falar das coisas como elas realmente são, nos transforma em pessoas fanáticas. Somos vistos como fanáticos, como fundamentalistas. Sendo que a fé não é no ser humano. A fé não é no material. A fé é espiritual. A fé é em Deus. A fé é no céu. Nossa esperança não é aqui na terra. Não confunda as coisas. Nosso lugar é o céu. Nós estamos aqui de passagem. E muitas pessoas confundem. Aí tem profecias, até profecias falando aí sobre um paraíso na terra. Isso não existe, tá? Nós vamos ter, nosso caminho é o céu. Cristo nos leva para o céu. Lá na sua morte, na cruz, ele abre a porta do céu para nós. E nós temos que saber enxergar os sinais dos tempos. Entender o que está acontecendo. Ler a palavra de Deus. Isso que eu sempre estou falando aqui. Ler as cartas de São Paulo. São Paulo sempre alerta a igreja sobre o que está acontecendo de errado. Sobre as escolhas que muitos fazem. Os equívocos. Falsas previsões. E tudo mais. Então hoje passamos por uma crise de fé na igreja. Muitas pessoas falam, ah, mas se o Papa errar, se o Papa não erra nunca. O Papa erra. Então não erra em excatra. A igreja não erra. Deus não erra. O espiritual não erra. Mas o carnal, o homem, quando o homem se deixa levar pelo seu carnal, ele erra. Os profetas tiveram momentos de erro. Todos eles, os apóstolos. São Pedro negou Cristo três vezes. São Pedro teve medo e abandonou Jesus naquele momento. Deixou ele sozinho. Ok? Então, são seres humanos. O homem, o carnal, ele erra. Ele é fraco. Que nem o próprio Cristo fala. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que estar sempre preparado em oração. Rezando. Indo à missa. Ah, a missa é do padre comunista. Vá à missa, reze em reparação. Cristo, ele está lá. Cristo está presente, vivo na Eucaristia. Cristo está lá. Mesmo com toda essa crise, Cristo não mudou. Cristo continua sendo o mesmo. Aí existem muitos equívocos entre nós. Muitos equívocos entre os católicos. Alguns decidem não ir mais à missa. Alguns usam leis, a letra. Para poder sair da igreja. E aqui está comprovado. Não temos papa e assim por diante. Então a confusão está lá na igreja. Por culpa de muitos clérigos também. Por culpa de entrar o mundo na igreja. Deixa os católicos confusos. Então a única saída é estudar, refletir espiritualmente. Não somente entender de teologia. A teologia não salva. O que salva é Deus, é o espiritual. O seu entendimento do Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo o entendimento da palavra de Deus. Entendimento das coisas que estão acontecendo na igreja. Pedir ao Espírito Santo. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não erra. Então as crises estão acontecendo por culpa dos homens. Não é culpa de Deus. Deus quer o melhor. Deus é perfeito. Mas o homem quer colocar os seus próprios interesses. Seus próprios prazeres. Seus próprias ideologias. Então a culpa é do homem. Quando ele erra. Não é de Deus. As pessoas querem culpar a Deus. Deus errou e o homem está mudando. O homem não tem poder de mudar nada. A não ser que seja da vontade de Deus. Então o homem é teimoso. Muitas vezes querem mudar as coisas sem ser da vontade de Deus. E depois sofre com as consequências. E vem a confusão. A apostasia. A falta de fé. As heresias. O paganismo e assim por diante. O satanismo. E o mundo está como está nessa bagunça. Por causa da falta de fé. Por causa da apostasia generalizada em que vivemos. Então não faça parte dessa apostasia. Ame a Deus. Clame a Deus. Continue rezando. Vá à missa. Comungue. Reze pela igreja. Vivemos tempos difíceis. Mas não devemos abandonar a Deus. Não abandone Cristo. Não abandone Jesus. Jesus está lá. Da mesma forma. Esperando por cada um de nós. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo.